Olá, você está no EXP com uma questão de linguagens e comigo, Cláudia Fumi. Vamos lá? Começamos aqui pelo comando que diz, nesse texto de opinião, então eu já sei que é um texto de opinião, não necessariamente eu vou utilizar essa informação aqui. As marcas linguísticas, opa, o que é marca linguística? É aquilo que vai criar identidade na escrita ou na fala. Revela uma situação de extensa e de pouca formalidade. Então, marcas linguísticas daquilo que seria a oralidade, situação de extensa e de pouca formalidade. Então, eu já entendi aqui que eu tenho a linguagem oral ou a linguagem coloquial. Aqui embaixo nós temos o que se evidencia pelo. Olha só, vamos segurar aqui a informação nessa vírgula. Até aqui é só uma afirmação. Já estão me dizendo que isso é um texto de opinião e que ele tem marcas linguísticas da oralidade. A pergunta está exatamente aqui, o que se evidencia pelo. Eu vou colocar a pergunta de forma direta aqui. Como se evidencia a oralidade nesse texto? E aí eu posso já procurar, sabendo que vou ler o texto, não de olho na ideia, não de olho em nada, mas de olho naquilo que vai chamar a atenção para o que seria a oralidade. Urgência emocional. Se tudo é para ontem, se a vida engata uma primeira, ó, a vida engata uma primeira. O que é engatar uma primeira? Engatar uma primeira está associada a carro, né? Passa a primeira marcha, a segunda, a terceira e aí nós utilizamos a vida engata uma primeira. Isso é da coloquialidade. E saia em disparada. Se não há mais tempo para paradas estratégicas, caímos fatalmente no vício de querer que os amores sejam igualmente resolvidos num átimo de segundo. Temos pressa para ouvir eu te amo, não vemos a hora de que fiquem estabelecidas as regras de convívio. Somos namorados, ficantes, casados, amantes. Urgência emocional. Uma cilada. Associamos diversas palavras ao amor. Paixão, romance, sexo, adrenalina, palpitação. Esquecemos, no entanto, da palavra que viabiliza esse sentimento. Paciência. Amor sem paciência não vinga. Não vinga? O que é não vingar? É não perdurar, não durar. Amor. Aqui também é uma coloquialidade. Amor não pode ser mastigado e engolido, mas não se mastiga nem se engole amor. Isso aqui é uma linguagem metafórica. Amor não pode ser mastigado e engolido com emergência, com fome desesperada. É uma refeição que pode durar uma vida. Amor é uma refeição? Também é uma metáfora. Então, o que a gente encontra aqui? Uma linguagem que é do coloquialismo, que é a linguagem metafórica. E o que é que nós temos aqui em relação aos nossos itens? Vamos pegar a pergunta, como se evidencia a oralidade, e observar a letra A. Impessoalização ao longo do texto, como em, se não há mais tempo. O texto tem impessoalização? Tem. Que é fazer o quê? É quem está escrevendo não se colocar aí, que seria não utilizar a primeira pessoa. Mas, impessoalização, não é marca de coloquialidade. Por quê? Porque, inclusive, é uma das características de textos mais formais. Letra A está errada. Letra B. Como se evidencia a oralidade? Se evidencia pela construção de uma atmosfera de urgência em palavras como pressa. Olha, a atmosfera de urgência pode estar em qualquer texto, em textos formais e não formais. E a palavra pressa não caracteriza a coloquialidade. Então, a nossa letra B também fica errada. Como se evidencia a oralidade? Letra C. Pela repetição de uma determinada estrutura sintática, como em, se tudo é para ontem. Olha, repetição sintática não necessariamente é da coloquialidade. Ela pode estar no discurso, numa estratégia de oratória, numa linguagem mais formal. Então, a letra C também fica errada. Como se evidencia a oralidade? Na letra D. Pela ênfase no emprego da hipérbole, como em uma refeição que pode durar uma vida. Bom, aqui a gente tem uma hipérbole, sim. Essa questão de refeição que dura uma vida é hiperbólico, mas nós não temos aí a ênfase no emprego da hipérbole. Nós temos a ênfase no emprego da metáfora. Então, aqui a letra D também vai se fazer errada. Letra E. Como é que se evidencia a oralidade? Pelo emprego de metáforas, sim, achamos. Uma, duas, três, quatro. Como em, a vida engata, uma primeira e sai em disparada. Olha aqui, o emprego de metáforas, quatro encontradas, uma citada, que é justamente aquela que a gente localizou. Quatro itens justificados com erro. E o nosso gabarito confirmado, letra E. Tudo fácil, rápido e prático, porque eu já estou esperando você na próxima questão. É XP, sempre aqui com você.